As palavras que te dou, são o que eu sou, são o que eu sinto, como me sinto. As palavras que te dou, são o que eu sou, são o que eu sinto, como me sinto. Essas são as minhas palavras. As palavras que te dou, são o que eu sinto, como me sinto. As palavras que te dou, são o que eu sou. São o que eu sinto, como me sinto. As palavras que te dou, são o que eu sou. São o que eu sinto, como me sinto. Essas são as minhas palavras. As palavras que te dou, são o que eu sinto. As palavras que te dou, são o que eu sinto. As palavras que te dou, são o que eu sinto. Essas são as minhas palavras. Essas são as minhas palavras. As palavras que te dou. As palavras que te dou, são o que eu sinto. Se inscreva no canal Se inscreva no canal